O que é a lâmina? Da carne dos inocentes. Esconder-me à vista. Jamais comprometer a irmandade dos assassinos. Esses são os dogmas do credo. Os princípios que eu costumava seguir. Eu era jovem na época. A guerra dos sete anos estava para começar. Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim. E nem o preço que eu escolheria pagar. Meu nome é Shea Patrick Gormack. Esta é a minha história. Bom, lenha não nos faltará, pelo menos. Admita, eu quase te venci. Quase não conta, Shea. Além do mais, não... Foi só sorte. Eu faço a minha sorte, Leon. Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar. Ou gastarias tempo saindo de enrascadas. Ou sabes, os problemas gostam de me seguir. Vamos voltar, sim? Vamos. O capitão de lá, Verendry e sua tripulação encontraram problemas. Quem diria que o encontro com contrabandistas acabaria mal? Ainda não entendo por que não podes me dizer o que estamos fazendo aqui. Porque o Chivalier decidiu não te contar. Pensei que éramos amigos, Leon. Nós somos, mas isso são negócios. Não te dizem respeito, Shea. Estou rápido demais para ti? Só estou ficando de olho em ti para caso tu caiesse e te machuques. Estou ficando de olho em ti para caso tu caiesse. Isto servirá, e muito. Rápido. Não é bom deixar o Chivalier esperando. Merda, onde estão aqueles idiotas? Mas que... Onde estáveis, vós dois? Estávamos caçando. O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses. Ora, capitão Joseph. Não conseguiste derrotar todos sozinho, como sempre dizias poder? É, capitão Louis-Joseph Coutier, Chevalier de la Barrandry. E estás sonhando se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino. Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa? Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar? Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, Chevalier. Mas não me sinto muito livre no momento. Ora, então sente-se educado. Seu infeliz e responsável... Cavaleiros, vinde! Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo. A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem. Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos. Libertaremos os contrabandistas. Trata os teus feridos. Pegue isso. Precisarás. Toma cuidado, Chei. A Marinha Real estará nos esperando. Lembra-te do treinamento. Pronto para ensinar-lhes uma lição? Eles não têm a menor chance. Onde estão teus amigos agora, rato imundo? Nada mal. Antes que eu estou, de teus violos! Nós vamos achá-los e deixaremos que enterrem o que sobrar de ti. Ficai de olho, rapazes! Os combates deles ainda estão por aqui! Lá vai eles de novo. Obrigado. Vamos lá. Muito obrigado. Achei que seria enforcado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MELANY A CIDADE NO BRASIL 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 entendo vem treinar comigo um pouco em breve tem outros negócios antes conta-me o que aconteceu o velho amigo foi terrível aqueles o chão tremeu e as ondas chegaram com força em porto príncipe quantos se perderam pilhares nenhuma família passou em uma família acho que o lian está te esperando já falaste com ele acho que a senhora roupa estava te procurando estás atrasado o que eu perdi apenas a primeira hora de treino estamos sempre treinando o que deseguazem e continuaremos a fazê-lo poupa tuas palavras se detesta progresso tanto quanto gatos detestam coleiras uma pena o garoto tem tanto potencial mas tão pouca disciplina certo certo o que queres que eu faça muito bem e então qual o desafio hoje para tirar reto e certeiro aqui podes usar estas estas são para ti bom quero que que tu tenhas algumas chances de acertar vamos e atira nesses alvos pode vir com o alvo mas não demais temos mais trabalho depois disso carrega qualquer um pode acertar alvos estáticos vejamos se consegue sem movimento vamos vamos mais rápido ah 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 Tu estás quase lá. Muito bom, Jay. Continua assim. Estás indo bem, Jay. Mas não te aborreças com os outros. Eles querem o teu bem, embora não demonstrem. Estava na hora de apareceres. Eu jamais deixaria uma dama esperando. Não sou uma dama. Não te esqueças. Sou tua instrutora. E melhor que tu. Bom, parte disso é verdade, pelo menos. O que faremos? Estudar várias formas de tirar uma vida. Vós dois aí! Ser desúteis e observar o Shai! Consegues matar-se e ser notado? Muito bem! Estou surpresa. Ataca a partir da esquina e teu officer quer saberá o que o atingiu. Ataca a partir da esquina e teu alvo sequer saberá o que o atingiu. Fica abaixado e dentro da moita. Seu paciente, talvez tu pegue teu alvo. Tu certamente sabes como te virar por aí. Foste melhor do que o esperado. Tuas habilidades melhoraram mesmo, Shai. Oh, não fique tão cheio de si. Shai, segue-me. É hora de aprenderes a sobreviver na fronteira. Acho que estou me virando bem por enquanto. Pode ser. Mas posso te ensinar mais coisas. Não, não fique tão cheio de si. Está na hora da caçada. Usa todos os sentidos para encontrar a presa. A morte não deve ser sem sentido. Temos que usar o que a natureza nos dá. Ótimo. Agora usa o que tu pegaste da natureza. Com isso, terás tuas pistolas sempre perto. Aqui eles têm mais uma coisa para te mostrar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Ele confiou em mim de encarregá-la a ti. Tu precisas encontrar o que foi roubado de uma candle, Jay. Recuperar da caixa precursora e o manuscrito. Essa é a tua missão. E qual é a tua? Ficar de olho em ti. O Aquiles não confia mesmo em mim, não é? Ser paciente, Jay. Faz isso por ele, por nós, e conseguirás muito mais do que a confiança dele. Leon, tu sabes sobre o que o Aquiles escreve? Sempre vejo ele no escritório compenetrado em seus documentos. Ele mantém registros e contas. Estuda um pouco o que se sabe sobre as peças do Éden. E claro, se corresponde com assassinos em outros continentes. Claro? Leon, tu podes ser bem tapado quando se trata de presumir que todos sabem o mesmo que tu. Não tem culpa se Aquiles quer que eu me familiarize com os nossos aliados em outros lugares. Pareces o filho favorito dele. Connor é o favorito e o único filho dele. O herdeiro do Aquiles, então. Connor ficará com a casa, mas tu serás mentor. Verente. Como quiseres, príncipe regente dos assassinos. Chame-me assim de novo e eu te ativo no oceano. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me surpreenderia se pudesses lê-lo. Ninguém sabe lê-lo, seu tolo. É por isso que os Templários estão demorando tanto. Mas um de nossos aliados viu algo do seu trabalho. Um pirata? Um espião que trabalha com os piratas. Iremos a Anticoste. Isso deverá testar aquele lixo flutuante que chamas de navio. Quanta confiança os piratas merecem. Considera os teus irmãos cheios. Quando a hora chegar, eles nos ajudarão a enfrentar os Templários. Se ao menos os ingleses percebessem que os Templários estão mudando. Os Templários têm mesmo controle sobre as colônias? Nem tanto. Mas sua influência é bem considerável. E quanto ao espião que vamos encontrar? Não precisas te preocupar com Le Chasseur. Ele é leal à Irmandade. A verdade é que ele também tem amigos nas frotas francesas e inglesas. E sabe mais sobre o que acontece com aquilo que se trata. Então, Leandro, o que podes me dizer sobre Adéu Alê? Eu claramente admiro os homens. Sim. Tive a honra de trabalhar com ele uma vez. Nunca conheci ninguém que faça tanto por nossa causa. Mas não é só isso. Adéu Alê já era uma lenda antes de entrar para a Irmandade. Ele era um pirata. O terror das Índias Ocidentais contracenava com figuras como Barba Negra, Woods Rogers e Calico Jack Rackle. Calico ou quem? Por favor, vai ler um livro. De anos atrás, Adéu Alê interceptou o comboio templário e roubou um pacote percolar. Ele viajou até a Porto-au-Prince e o confiou a uma mulher que acreditava ser leal a nossa causa. Deixa eu adivinhar. Ela não era? Não pode... Como? Malditos olhos! Carregando, Capitão! Capitão! Embargação inglesa! E deve estar com problemas! Isso é perfeito. Talvez devessemos ajudá-la na sua jornada até o fundo do navio. Não nos perseguindo, ela está cheia de carga da coroa. Não estou olhando para a coroa indesa e medo de ver. Capitão inglesa! É um bom dia para aliviar os bolsos do navio. Cuidado! Uns espados bastam para capacitá-lo. E aí ela cuidará com todas as almas. Isso pode! Apenas a curada foi uma oportunidade a pegar os dois atingir o navio. Tem algum tipo de carregamento, senhor! Soltai tudo! Vamos partir! Lizar, Gáveas! Barrear Gáveas no máximo direto! Abrir sua casa, talvez! Fogo! Barrear todas pelo centro! Chegou a hora, vamos abordá-la! Capitão tem mais! Desejarei! Eles estão voltando! Deu! Mostra a queimada, Capitão! Vamos, homens! Tomai os espalhos! Pelo Maurega! Vão, colabar! Listen! Tem da capaña! Um, vamos ter intervenido! Ó, calçando! Espanar a pressa! Nossa! Deus RTihいる! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL E aí O que é isso? O que é isso? Que serviço posso prestar-te? 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 Que serviço... Aproveitou? Que serviço posso prestar-te? E olha só... Estão justamente... E olha só... 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 E olha... E olha só... E olha só... E olha só... E olha só...